A gente faz. A gente traz o que está acontecendo exatamente. Um caso assim que você fala, mano, esse cara ou essa mina é muito boa. Do tipo assim que você fala, não, não é possível. Ela demorou pra descobrir? Não, que o cara fez isso aqui. Olha que filha da mãe. Com requinte absurda, assim, que foi muito difícil. Eu falo assim, mano, não é possível que o cara armou isso. Uma coisa espetacular. Tem algum caso assim que você fala, mano, o cara fez isso, bicho. Não, não tem. É assim, a gente sempre imagina que a a função do detetive é uma coisa meio cinematográfica e que a traição também é. E você vai com a lupa ali olhando, né? É, é, que a gente consegue descer de rapel. Isso, é. Que a gente vai invadir o quarto com as duas pernas, assim, e tirar foto. Não, isso não acontece. É a mesma coisa pra traição. É muito mais fácil você conseguir seguir a vida normalmente e nesse cotidiano, nos seus hábitos ou no seu dia a dia, você trair, do que você criar uma coisa muito mirabolosa. uma coisa que é muito marcante pra nós, eu nem vou contar o caso completo, porque a gente já falou desse caso várias vezes, que a gente já tinha investigado esse cliente no interior de São Paulo, numa cidade que é muito boa, e ele ia viajar pra Manaus com um grupo um grupo de amigos pra pescar. Ah, isso aí eu conheço vários, hein? Eu não. Então, só que chegou lá... Eu conheço vários que vão pra pescar, pá. Vários. Só que chegou lá, Carioca, era assim, eles pescaram um dia... Tudo santinho, sabe? Os cinco dias que eles ficaram lá, o hotel era um lugar de meninos de job, job. Job. Do job. É, mesmo? Então, ficavam um dia pescando... E os outros cinco dias lá com as meninas do... Festando. É, com as meninas garotas de programa. Fazendo festa. Esqueci, tem que eu venho até de caia aqui. Você sabe o nome do hotel pra gente marcar? Depois, a gente tem lá reservado, mas... Fala que eu vou pescar pra Gabi. Tem piranha rodo lá, bola. Tem que tomar cuidado. Você entendeu? Então, assim, poxa, você... Ó, eu vou te falar. O investimento pra você ir pra Manaus... Não é que é bom, não, né? É altíssimo. É, é, é. Eu conheço os aí. Eu conheço os... Eu conheço os Santos. Porque pra... Nossa, eu conheço cada santinho que vai pra lá. Porque pra gente fazer a investigação, eu tenho que disponibilizar um agente de avião até Manaus. Puta, é verdade. E depois um agente, ele vai pegar aquele outro aviãozinho e tem barco, tem hotel e tem tudo. Então, eu sei o custo. Puta trampo, cara. Eu sei o custo disso. Você entendeu? E não é barato. Pra você ir atrás é a puta trampo, né? É. E a gente vai. Caraca, velho. Eu é. A gente vai. Porque... Mas é gostoso, hein? É legal. É legal. É desafiador, né? É desafiador. É emocionante. É excitante, é excitante, eu acho. É emocionante, é excitante. E é estressante também, porque não é fácil se ser detetive. Você tem que ficar, às vezes, oito horas de campana, olhando a pessoa. Escondidinho, é. Se ela vai sair. E às vezes ela não sai de casa. Fica o dia inteiro lá. Você fala, putz. Um dia sem novidade. Ah, mas os stories ajudam bastante, né? Hoje em dia, com a rede social, facilitou o trabalho de vocês, né? Não. Então, a gente não se baseia nisso, Carioca. A gente não se baseia em nada. Porque o que acontece? Você pode... Eu posso estar aqui agora. São duas e meia da tarde. E só postar que eu estou aqui amanhã às três. Vão achar que você está amanhã aqui. Você entendeu? E eu acho que isso é recomendável. E que quem trair não posta porra nenhuma, né? É, não posta. Não, e ele pode postar. Estou indo num restaurante. Ele posta às seis da tarde e ele foi ontem. Mas só de saber que ele passou por ali é bom. Tudo bem. É bom disso. Mas ela não vai pegar nada. O cara vai ficar na porta esperando. Eu preciso de um flagrante. E não pega. Exatamente. Eu preciso do flagrante, né? E tu cola uns GP ou não? Não, a gente trabalha na... Não, não pode contar, né? É. Aquele é belo rastreador gostoso. Agora, se a esposa colocou um rastreador no celular, né? Ah, entendi. Tem a compartilhamento de localização. Se o carro tem já o rastreador em tempo real, claro que a gente vai pedir uma ajuda do nosso cliente para passar tal informação. Entendi. Mas isso não influencia no nosso trabalho, porque quando a gente começa a seguir, é seguir sem parar. E tudo que ele fizer, a gente faz junto. Se entra num restaurante, a gente entra. Onde a gente pode, né? Porque às vezes tem um prédio que tem a portaria, não consegue entrar. A gente não força, a gente não ultrapassa o limite da investigação. Se entra num motel, a gente entra também, reserva um quarto, passa por baixo, assim, para ver as baias, o carro, tira uma foto da placa do carro. Puta que paroca, bicho. A gente faz tudo isso. Se não estiver de garçonete, não, oi, se eu pedir um pau com linguiça? No motel você não encontra o cara. Moço, você pediu um pau com linguiça aqui? Pedi não. Ah, a voz dele, ó. E numa média, quanto tempo demora uma investigação? Só numa média. Eu sei que tem mais, tem... É, uma média de 10 dias. 10 dias, só? 10 dias. Só? Você já consegue ter provas. Porque a partir do indício, né, daquela reunião que a gente faz, primeiro com o cliente, lá a gente vai entender qual é a rotina do investigado. Perfeito. Então, tem gente que toda terça-feira marca um encontro com os amigos, um happy hour, um futebol, alguma coisa. E a gente, mais ou menos, que tem uma ideia que pode ser na terça-feira. Só que o que acontece? A gente tem que pegar a rotina dele num tempo razoável para o meu cliente entender o perfil da pessoa que ele está se relacionando. Tá. Porque se eu falho um dia, se eu não fizer sequencial, o quebra-cabeça na mente dele não fecha. Vai sempre faltar alguma coisa. Então, ele tem que ver tudo do começo ao fim. Então, assim, a maioria dos detetives, o que eles fazem? Você contrata eles, passa as informações, foto do carro, foto da pessoa, nome, os endereços que a gente vai começar a investigar. As coisas que ele frequenta normalmente. E te manda o relatório no final da investigação. Tá. Então, você não sabe se ele fez um dia, dois dias, ou os dez dias que você contratou e as oito horas que foi contratado. Mas com imagem e áudio. Com imagem, isso. Sempre com imagem. E aí, geralmente, os detetives mandam uma ou duas fotos de um flagrante. O que que eu faço na minha agência, que é esse o grande diferencial do SPC do Amor. Perfeito. Tá? A gente monta um grupo no WhatsApp, onde o meu cliente tá lá dentro. Tá. Tô eu, meu analista de investigação e o meu técnico. E o meu detetive tá na rua. E o negócio é meio instantâneo, então. É instantâneo. Caraca. Pega meu celular. Pô, mas a pessoa pode ter um surto em casa e querer com uma faca atrás. Mas se ela quiser saber, ela vai saber. Deixa eu te explicar como que faz. E o que que a gente faz? Se ela quiser saber, ela vai saber. Isso é importante saber. Depois eu mostro pra vocês. O que que a gente faz? A gente começa a investigação num ponto fixo que o cliente pediu. Eu quero que comece a partir da minha casa às sete horas da manhã. Eu quero acompanhar a rotina dele durante oito horas. A gente começa a seguir ele tirando a primeira foto da casa de onde a pessoa tá saindo. A pessoa saiu, a gente identifica o alvo. E aí a gente manda novidade, que a gente fala, de uma a duas horas. Praticamente em tempo real. Se ele parou em algum lugar? Se ele parou, a gente manda. Entendi. Se ele pegou alguém pra se encontrar, a gente já manda na hora. Então a gente não deixa pra mandar o relatório ou as fotos no final da operação. Em real time. Que louco, velho. É. Puta que parou. Que louco. É em tempo real. Então assim, a gente trabalha praticamente 24 horas por dia. Stalkeando forte. Não, a gente não stalkeia. Não? Tem uma diferença, né? Ah, é? Entre você investigar Sim. E você stalkear. É a mesma coisa de seguir e perseguir. Quando a gente segue, a gente faz um acompanhamento com uma distância razoável. Nós não temos contato nenhum com o alvo. Então nós não interferimos na rotina dele. Nós não incomodamos ele em momento nenhum. Entendi. Ele fica muito à vontade. E a gente até pede pro nosso cliente deixar a pessoa que a gente tá investigando à vontade. Tá. Que é isso que a gente quer. Isso. Que ela fique soltinha aí. Minha mulher hoje não tá nem me apurrando. Soltinha. Ai amor, fica à vontade. Nem liga, nem me liga. Uma das coisas que a gente fala é assim. Se você tá numa turbulência tretando todo dia, não sei o que, continua. Não vai dar uma de santa. Parar. Do nada. Do nada, entendeu? E fica falando assim. Ah, eu sei onde você tá. Pelo amor de Deus. Você nunca sabe onde essa pessoa tá. Você não dá nenhuma dica que sai. Continua de onde você tá. Eu tô aqui na casa do Paulo. Aqui é onde você volta. Continua tretando. Continua tretando. Agora, se você tá na paz, tranquilo, continua na paz, tranquilo, não muda a sua reação. O cara vai sentir que alguma coisa mudou. Porque é que nem psicólogo fala, né, se você mudar, o outro muda. E isso é muito real. Principalmente na investigação, você vê isso acontecer nitidamente. Cara, que loucura. É muito louco. E aí, que nem o Carioca falou, né? Você não tem medo da pessoa surtar porque tá vendo tudo em tempo real? Nós estamos tão acostumados a lidar com a dor da traição, com esse tipo de coisa, que a gente vai conversando, preparando. Porque assim, vamos supor, vai amolando o chifrezinho, vai dando a galera. O Carioca falou isso, você falou o teu grupo que é coisa instantânea. Você tá seguindo o cara ou a mina. De repente, o carro bica num motel. Sim. Você já manda a foto na hora? Eu tenho que perguntar se eu posso entrar. Eu tenho que perguntar pro meu cliente se eu posso entrar no motel porque eu não vou pagar esse custo. Quem paga é meu cliente. Entendi. Então eu falo assim, olha, ele acabou de pegar... O cara fala, quem entrou no motel, peraí que eu tô indo aí. Não, já aconteceu. O foda deve ser assim, pega a foto é a melhor amiga, né? Já aconteceu. Aí é... Já aconteceu também. Quero pedir tudo que você puder imaginar, já aconteceu. Eu imagino. Eu imagino. É mesmo. Eu imagino. Tipo, eu quero histórias... Deixa eu só explicar como que a gente faz, né? Boa, boa, boa. Então assim, a gente tá seguindo a pessoa, a pessoa parou num local, buscou alguém, essa pessoa entrou no carro. Perfeito. E a gente tá seguindo. Aí ele embica pra entrar no motel. Tá. Meu detetive já passa pra minha equipe. Ó, ele acabou de entrar em tal lugar. E a gente vai passar pro cliente. Eu não deixo meu detetive falar com o meu cliente. Porque eu tenho que preparar meu cliente pra isso. Entendi. Você entendeu? Perfeito. Então a gente conversa com ele, olha, ele acabou de pegar uma pessoa, ele vai entrar praticamente num motel, a gente pode entrar pra ver? Ela vai falar, autoriza. Você falou que o custo você passa pro cliente. É, o custo é do cliente. Não, pode entrar. E a gente faz as imagens, registra a entrada, registra a saída. O carro na garagem. O carro na garagem. Registra ele deixando a pessoa. Não tem como o traidor mentir. Não tem. Não tem. E as fotos ficam bem visíveis. Ficam maravilhosas. É mesmo, porque os carros hoje tudo conhecem o filme, né? Não, você fica... Não, mas você tem a placa. Você tem a placa, você tem a pessoa entrando, se saindo do carro. Você viu ela entrando no carro, ela pegando outra pessoa e entrando no motel. Não tem como. Não precisa ter nítida da pessoa. Você não precisa filmar dentro do carro? Ah, não sei o que tá dentro. É o Darty Walter que tá dentro. É o Darty Walter. É você, irmão. Tá aqui a sequência, porra. É, não. Tô falando mais de uma alegação jurídica caso a pessoa necessite, né? Não, mas não tem como dar um miguel, né? Não tem, não tem. Nesse caso, não tem como. Porque aí, o que que acontece? Se o meu cliente não tá satisfeito, né? Com o tanto de provas que a gente consegue coletar pra ele, ele pode renovar o pacote. Entendi. Quem vai me dar o tom da investigação é ele. É bom restaurante, né? Porque aí você pega bonito, né? Tipo, Sabina, eu vou supor, eu contratei você. E você fez lá os 10 dias. Você fala, boa, não tem nada. Não descobrimos nada. Tua mulher é sensacional, não fez nada. Se eu não acreditar, eu posso ir contratando você mil vezes? Mil vezes. Ou tem uma hora que você para. Fala, gente, chega. Não, às vezes a gente para, conversa com o cliente. Tenta fazer ele entender que não tem mais necessidade de fazer a investigação. Tem um momento que a gente pega o cliente para conversar nesse sentido. Entendeu? Não é... Não, porque senão o cara fica um ano te contratando à toa, né? Sem ter nada de prova, sem ter nada. E aí também a gente começa a alimentar uma coisa que não é o que a gente quer. A gente quer trazer a solução e a gente quer trazer a verdade. Entendeu? Então, nós somos muito transparentes com nossos clientes dentro desse grupo onde a gente passa as informações. Perfeito. Tanto que quando a pessoa está traindo, é estranho você receber um agradecimento de alguém que você acabou de contar que o seu marido está te traindo. É que nem... Eu faço uma ligação de como se nós estivéssemos no hospital, eu estou na UTI, eu tenho que dar aquela má notícia. Sim. Você entendeu? Então você vai preparando a pessoa, você vai explicando tudo para... Não está bem. Não está legal. É, porque conforme a gente vai passando os dias de investigação, a gente vê pelo comportamento... é. Você vê o comportamento da pessoa, você vê que a pessoa mente, porque como é em tempo real, ela fala, ó, estou indo lá na padaria buscar meia doze de pão, mas na verdade ele foi... Em outro canto. Em outro lugar. Na vizinha. Você entendeu? Então você já vai... Foi pegar pão com a vizinha. Você já vai sendo preparado que a pessoa é mentirosa, que a pessoa está enganando. Entendi. Então isso tudo vai acontecendo de uma forma até que muito natural. tudo no pacote. Tudo no pacote. Caraca, Sabina, que loucura. É muito legal. Tchau.